Conta pra gente como é que se deu esse confronto entre o suspeito de participar do assassinato desses dois advogados em Goiânia, o Jaberson. Bom, informações compartilhadas com a SAEG de Goiás, a nossa equipe de inteligência do batalhão de choque caiu no terreno para levantar mais informações. E durante o período da tarde foi levantada informação de que o Jaberson estaria organizando a fuga dele sentido Silvanopes, que é uma saída ali para o rumo da Bahia. E nesse sentido, a nossa equipe de inteligência e a viatura de Rotam começou a fazer diligência ali nas proximidades, onde a equipe de inteligência avistou ele mais outra pessoa numa moto, já empreendendo fuga. No momento que eles pediram apoio da equipe de Rotam, que já estava nas proximidades, e ali naquele momento iniciou-se o acompanhamento. Teve um certo momento que o piloto reduziu a velocidade e a equipe de inteligência já verbalizou com ele e um momento que o garupa já disparou contra a equipe de inteligência nossa, inclusive atingindo um dos militares da nossa equipe de inteligência. E desde esse momento, já a equipe de Rotam, que já estava nas proximidades, visualizou a situação, se aproximou, o piloto acelerou, continuou a fuga, mas já logo em seguida abandonou a moto o piloto e o garupa já desceu disparando contra a equipe de Rotam, que sendo necessário ali o revite daquela injusta agressão. Inclusive, chegou a atingir a viatura de Rotam no momento da troca de tiro. Agora, tanto o Pedro Henrique, que foi preso no Tocantins, quanto o Jaberson, que morreu nesse confronto com policiais, eles já eram conhecidos, velhos conhecidos da polícia, também no Tocantins. Exatamente. São... Eram já indivíduos com vasta ficha criminal e bastante conhecidos aqui pela Polícia Militar do Estado de Tocantins. Agora, eles estavam... Vocês conseguiram levantar qual era a situação deles, se eram foragidos de justiça, se estavam em liberdade condicional. Qual era a situação dos dois? A priori, eles teriam sido liberados da cadeia por alguns meses, né? E com a informação que veio do Goiás com relação a esse duplo homicídio, foi levantada essa força-tarefa também para auxiliar as forças de segurança do Estado de Goiás para capturar esses dois beliantes, né? E, com certeza, essa troca de informações acabou logrando... Onde nós logramos êxito na captura. E, infelizmente, nesse confronto, que não é o que a Rotam espera, mas como o ladrão, ele confrontou as equipes de Rotam de inteligência, não teve outra saída que não fosse a reação a essa injusta agressão por parte do meliante. Eu queria agradecer, né? Muito obrigado ao capitão Adson Acácio, ele é comandante da Rotam do Tocantins. E também, né, agradecendo aqui o capitão, agradecer o comandante da Polícia Militar... Do comando da Rotam aqui de Goiás também, né? Que foram os policiais da Rotam de Goiás que localizaram a moto no centro de Goiânia que teria sido usada pelos dois criminosos. Parabéns, tanto à Rotam de Goiás quanto à Rotam também do Tocantins. Capitão, muito obrigado. Um bom trabalho para vocês aí no Tocantins. Eu agradeço, Luan. E eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade para agradecer o pessoal da SAEG aí de Goiás que deu um suporte bastante considerável para a gente lograr isso nessa ocorrência. Agradecer também o batalhão de Rotam do Estado de Goiás, que é um batalhão que a gente sempre troca, compartilha informações e conhecimentos. Inclusive, a Rotam do Tocantins tem uma raiz forte no batalhão de Rotam de Goiás. E eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer. Inclusive, agradecer também a minha tropa de Rotam, que são guerreiros aí audazes, que não largam o osso. Quando eles caem no terreno é para resolver a situação.